Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do Infoclaxo em português. Meu nome é Paola Oliveira e hoje eu convido vocês a repassar as notícias mais importantes do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. A secretária executiva de Claxo, Carina Batiani, anunciou na semana passada no Infoclaxo a realização da nona conferência latino-americana e caribenha de ciências sociais, que será realizada na Universidade Nacional Autônoma do México, do dia 7 ao dia 11 de novembro de 2021, junto com a Assembleia Ordinária de Claxo e a Assembleia Extraordinária para a reformulação do estatuto. A conferência foi definida como um encontro mais importante a nível regional e mundial no campo das ciências sociais e humanidades críticas. Nós vamos usar esse espaço hoje para anunciar uma das atividades centrais de Claxo em 2021 e se trata da nossa nona conferência de ciências sociais e humanidades, que vai acontecer na cidade do México, mais concretamente na sede da UNAM, entre o dia 7 e 11 de novembro de 2021. E falta um ano praticamente para essa atividade, começando por todos os aspectos organizativos e acadêmicos, para comentar que vamos ter, como sempre, diálogos, conferências, seminários, painéis, atividades de formação para estudantes de mestrado, doutorado, doutorado e de graduação em ciências sociais e humanidades. Também, claro, a série de livros com todas as coleções e todos os livros de Claxo disponíveis, além dos livros dos centros associados a Claxo, o festival de cine, atividades artísticas, enfim, nos preparamos e queríamos compartilhar com todos e todas para essa nossa atividade central em 2021. Sem esquecer que essa nona conferência, como sempre em Claxo, estará precedida pela Assembleia de Claxo, que nesse caso serão duas, a Assembleia Extraordinária para considerar os estatutos e, logo, a Assembleia Ordinária, que é realizada a cada três anos e que tem uma grande importância, pois é aí que se discutem as perspectivas a nível regional e a nível mundial e, principalmente, onde se estabelecem as grandes diretrizes para os trabalhos dos próximos anos. No Peru, a mobilização popular conseguiu reprimir o golpe de Estado institucional que foi iniciado com a destituição do presidente Martín Vicarra pelo Parlamento. Em nota de imprensa, Claxo condenou o golpe e denunciou a repressão durante o breve mandato provisório de Manuel Merino. No Infoclaxo, Augusto Castro, que é membro do Comitê de Direção pela região do Chile e do Peru, ressaltou a importância da juventude para conter o golpe, com a chegada do Francisco Sagasti ao Palácio do Governo, em Lima. O que temos que pontuar com toda a claridade, como primeiro elemento de reflexão, é que o Peru viveu um golpe de Estado. Não é um típico golpe de Estado no qual entram os tanques, os soldados, tiram o presidente e etc. Foi um golpe de Estado no sentido de um golpe parlamentário, no qual se utiliza e se interpreta determinados artigos da Constituição para tirar o presidente. E, definitivamente, os congressistas entram em acordo e juntam um conjunto de elementos e interesses e o que conseguem é, efetivamente, destituir o presidente e colocar o presidente do Congresso na cabeça do país. E, claro, que se distribuem várias coisas, possibilidades no orçamento e interesses para atacar centralmente a reforma judicial, a reforma política e a reforma universitária. E agora nós vamos repassar as notícias do Brasil. Manuela Dávila, comunicadora e política brasileira, que em 2018 lançou sua vice-candidatura à presidência do país, participou do programa da secretária executiva de CLACSO, Diálogos com Karina Batiani, para falar um pouco sobre feminismo, liberdade e do seu livro Por que Lutamos? Livro sobre amor e liberdade. Por que Lutamos? é um livro dedicado especialmente aos jovens, que querem se comprometer e querem saber mais. Esse volume dá início à coletânea Feminismos Latino-Americanos, com a qual CLACSO promove um novo projeto editorial, em colaboração com a Siglo XXI, Doméstico, e põe em circulação um conjunto de obras sobre estudos de gênero, histórias de mulheres, lutas e conquistas de direitos. Para mim foi um período de transformação pessoal, mas teórica muito longa, porque eu me lembrei das feministas norte-americanas que diziam que o nosso corpo é político. Então eu fui percebendo que cada vez que eu ficava como eles, em silêncio, com a impossibilidade de conciliar o espaço público com o espaço privado, eu era bem-vinda. Quando eu respondia para eles que o que vocês fazem é impossível, porque vocês fazem porque tem uma mulher na casa de vocês que cuida dos seus filhos, ou tem uma mulher no meu país, uma mulher negra ou indígena, que está com os seus filhos, eu comecei a falar sobre isso. A minha pergunta vem sobre isso. Eu comecei a falar sobre a necessidade de que nós possamos ter um outro poder, uma outra forma de imaginar o exercício do poder, porque, sim, é possível que eu atue como homem. Mas é isso que nós queremos como feministas? Ou queremos que a responsabilidade sobre a sociedade seja dividida para que possamos compartilhar os espaços de poder? Em diálogo com a Claxo TV, a pesquisadora Lia Pinheiro Barbosa, integrante do grupo de pesquisa Pensamento Social e Epistemologias do Conhecimento na América Latina e Caribe, deu detalhes das atividades e investigações realizadas pela Faculdade de Educação de Crateus, da Universidade Estadual do Ceará, que é um centro associado à Claxo. Olá, eu sou Lia Pinheiro Barbosa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará, um dos centros membros do Claxo, localizados aqui no Nordeste do Brasil. O nosso programa de pós-graduação, ele tem três grandes linhas de pesquisa. A linha Cultura, Diferença e Desigualdade, a linha Sociabilidades e Poder, e a linha Mobilizações Sociais Campo e Cidade. O nosso corpo docente tem 24 professores que atuam nessas linhas, a partir de oito grupos de pesquisa, de dois laboratórios e dois observatórios, e além disso, nós estamos hoje vinculados a quatro grupos de trabalho do Claxo. O grupo Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes, o grupo Economia Feminista Emancipatória, o grupo Heranças e Perspectivas do Marxismo, e o grupo Violência, Segurança e Obstáculos à Cidadania. Dessa forma, como centro-membro Claxo, a gente consegue ter todo um vínculo com a rede de pesquisadoras e pesquisadores de toda a América Latina, do Caribe, o que tem garantido para nós uma ampliação das nossas agendas de pesquisa, tratando de desenvolver investigações que dão conta dos grandes temas, dos grandes debates e das grandes questões que norteiam hoje todo o nosso debate social, político e econômico da região. Se vocês quiserem conhecer o nosso programa, visitem a nossa página, www.ppgs.com.br. Claxo apresenta em dois volumes uma antologia da obra de Teutônio dos Santos, um dos mais importantes autores do nosso tempo, tanto pela originalidade e abrangência, quanto pela forma como exerceu o pensamento crítico com criatividade. O grande pensador brasileiro desenvolveu ao longo da sua vida uma análise voltada para a compreensão do mundo contemporâneo, combinando um olhar sobre a história recente da humanidade e pensamento crítico adequado para interpretá-la. Em 2013, Teutônio dos Santos concedeu uma entrevista à Claxo TV, onde fez um balanço sobre a sua vida. E agora nós vamos compartilhar com vocês um trecho dessa entrevista. Eu sou um fundador de Claxo. Em 68, era a segunda reunião e a primeira reunião realmente de fundação de Claxo. Fui um dos que fez uma exposição básica. Exatamente foi uma discussão sobre a independência, que a teoria da independência se converteu em um centro da preocupação intelectual latino-americana. pensar, desde o ponto de vista da nossa educação, com o sistema capitalista mundial. Não como se fôssemos atrasados, feudais e etc. Nós nos desenvolvemos para atender a economia mundial. Então, nós somos parte dessa expansão capitalista mundial. Não podemos ser explicados sem isso. Bom, sobre a escravidão no Brasil, tudo isso fez parte da expansão do capitalismo no mundo. Então, pensar em nós como uma população atrasada, que não tinha chegado ao capitalismo, e que por isso necessita passar pelo capitalismo para poder avançar, era um foco totalmente equivocado. Era necessário repensar dentro desse quadro de uma economia mundial em que ocupávamos uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho, com várias consequências, porque na teoria econômica, social, política, transformava essas situações históricas particulares em uma espécie de natureza social que não podia ser mudada. Como historicamente? Tentando apresentar a diferença social como algo inevitável, que é uma coisa natural, que a pobreza é uma coisa natural, e assim por diante. E esse foi o nosso resumo de notícias em português. Para saber mais sobre CLACSO, acesse www.clacso.org. Lembrando que seguem abertas as inscrições para as três bolsas de estudos oferecidas por CLACSO. Desigualdade de gênero e violência na América Latina e no Caribe. Pensar a pandemia desde as ciências sociais e humanas. E pensar o Caribe desde João Bosch e Eric Williams. Elas estão publicadas no nosso site, onde você encontrará toda a descrição, data de encerramento e mais detalhes. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente volta a se encontrar em breve. Até mais!